Olá, tudo bem? Eu sou a Titi Bruna do Centro de Aprendizagem de Stay Uni People e hoje o vídeo está um arraso e você não pode perder, porque em apenas um vídeo eu vou dar cinco, cinco jogos e atividades dinâmicas para implementar a sua aula. E o primeiro jogo é Detetive. Como assim, Titi Bruna, que jogo é esse Detetive? Quando eu era criança eu jogava o Detetive com as cartas do baralho. Nós escolhemos ali duas figuras para ser o assassino e o detetive e os demais as vítimas, né? Sentávamos em círculo e o assassino tinha que piscar matando as vítimas e quando o detetive desconfiasse tinha que prender o assassino, dizendo preso em nome da lei. Com as crianças eu uso de duas formas. Eu faço as cartinhas e coloco ali personagens ou profissões, o assassino e o detetive, ensino para eles o nome dos personagens em inglês ou das profissões, ensino as palavras e as frases que eles têm que dizer durante o jogo, porque quem é morto tem que dizer I'm dead e o detetive tem que dizer preso em nome da lei em inglês, todas essas coisas na outra língua e eles adoram, amam. O jogo detetive, além de treinar o speaking do aluno, também treina o seu lado artístico e eu faço de duas formas, como eu disse. A segunda forma é, ao invés de sentar em círculos, eles caminham pela sala e é dessa forma que o assassino faz as suas vítimas, certo? Jogo número 2, dorminhoco. Mas como assim, Tietchan Bruna? Como você usa dorminhoco na sua aula? Eu uso quando estou ensinando os verbos irregulares, presente, passado e participio. Eu tenho as cartinhas de diversos verbos no infinitivo, com o to, no simple past e no participio. Eu separo as cartinhas, divido entre os alunos, faço uma carta, coloco uma carta lá a mais com uma figura, sem nenhum verbo, e aquela carta é a carta que passa, que começa passando. Quando o aluno forma com o mesmo verbo, presente, passado e participio, ele baixa as três cartas. O último aluno a baixar a carta ganha uma prenda, certo? Jogo número 3, stop. Stop para trabalhar números. Como assim? Você coloca uma música na sala de aula, com o seu número de alunos, para a música diz stop number 3, ou number 4, ou number 5. E o número que você disser, os alunos têm que formar grupos com aquela quantidade de alunos. Se você disser 2, duplas. Se você disser 1, tem que ficar sozinho. Se você disser 3, trios. Se você disser 5, grupos de 5 pessoas. E, se eles não conseguirem, eles podem usar a teacher ou um outro participante para formar o seu grupo. Certo? Jogo número 4, twister. Você conhece twister? Eu conheço. É aquele jogo que você tem o tapetinho, e que tira as cartas, e tem que colocar a mão no círculo, enfim, né? Eu sugiro que você crie o seu próprio twister, em vez de fazer só círculos coloridos, façam triângulos, quadrados, retângulos. E assim vai dar, você vai conseguir trabalhar as formas geométricas com os alunos em inglês, as partes do corpo e as cores. Se você quiser utilizar o seu próprio twister, né? O jogo pronto, é só comprar e adaptar. É muito fácil. Jogo número 5, o cara a cara. Você não precisa comprar o jogo, porque você tem disponível na internet para impressão, mas se você comprar o cara a cara, esse que tem disponível nas lojas de brinquedos, você não precisa adaptar nada, porque ele não vem nada escrito em português. E ele vai trabalhar características físicas, e você pode jogar cara a cara com o seu aluno em inglês, e eles vão se divertir e vão aprender. Certo? Se você gostou das 5 dicas de jogos e atividades dinâmicas, que fazem com que o aluno aprenda se divertindo, dá um like no vídeo e peça mais aí nos comentários.